Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A loja Casa São Paulo, calçados e acessórios esportivos, foi assaltada no fim da tarde da quarta-feira, 31 de maio. Segundo informações, dois homens armados chegaram ao estabelecimento em um veículo Fiat Uno Prata. Um deles teria descido e rendido os funcionários do estabelecimento. Do local foi levado uma quantia em dinheiro ainda não informada. Felizmente, ninguém ficou ferido. A Brigada Militar foi acionada e realizou buscas aos criminosos. Mas até o momento, ninguém foi preso.